7 horas, 0 minuto, 0 segundo Rádio Relógio Federal, ZYJ465 Onda média, 586 metros, frequência de 580 kHz Onda tropical, 61 metros, frequência de 4905 kHz Rio de Janeiro, Brasil O minuto que passa é um milagre que jamais se repete Eu tinha um relógio de ponteiro, de estimação que eu havia ganho no meu pai Quando eu fui para o segundo grau, o ensino médio Eu tinha um ciúme, esse relógio eu tenho guardado até hoje Não é grandes coisas, mas eu tinha um medo de ser roubado Porque eu andava em linhas de ônibus bem visadas Porque o ponto final era na favela e ali sempre acontecia Então eu saia de manhã, tirava o relógio do braço e enfiava dentro da bolsa E colocava um fone de ouvido e ia ouvindo a rádio relógio Ela batia provavelmente todas as rádios, porque era o único jeito de você saber a hora exata Se você queria saber a hora, você tinha que ligar a rádio relógio Eu optei para o mestrado em comunicação e fui fazê-lo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ali na Praia Vermelha Fui fazer lá E tive como orientador o Antônio Sérgio de Lima Mendonça Eu usava a Rádio Relógio Federal Eu falei, Antônio Sérgio, vou falar sobre a Rádio Relógio Federal Ele disse, é bom, porque aí há duas máquinas, há o rádio e há o relógio 6 horas, 9 minutos, 0 segundo Óticas Brasileiras Uma organização a serviço dos seus olhos 6 lojas à sua disposição Em bom sucesso, Praça das Nações 21 Caras A Rádio Relógio começou exatamente na década de 60 Quando um então radialista muito famoso Chamado César Ladeira Este homem, ele tinha um programa na Rádio Nacional Que já existia Aí ele entrou de férias Nesse tal de entrar de férias Ele então foi aos Estados Unidos Lá, ele viu uma rádio justamente do estilo da relógio Por quê? Porque era uma rádio serviço A rádio serviço era justamente a maneira como a Rádio Relógio trabalhava Porque vocês devem, eu acredito que muitos sabem, outros não sabem Mas a Rádio Relógio não tinha música Era 24 horas de informação Eu vi que eles tinham dois tipos de discurso Um discurso que rendia dinheiro Que era a publicidade Propaganda e a publicidade Outro discurso que era o objetivo da rádio Que era a informação da hora E eles me disseram na ocasião Que além disso, eles emitiam vários sinais Para profissionais que dependiam do som Sempre quando dava a hora Tinham três toques Esses três toques acabavam ficando no ouvido da gente E eu trabalhava também com pastoral Com formação de alunos que usavam o violão E bastava me concentrar naquele toque da Rádio Relógio Porque aquilo ficava no subconsciente Eu afinava de ouvido o violão E geralmente eu botava no tom certo Porque é um lá Então ela vende, ela informa Ela forma Toda rádio presta serviço Presta serviço Serviços públicos De utilidade pública E realmente qualquer rádio Tem a função de distrair De divertir Você sabia que o nome Inglaterra Proveio de Anglaterra Terra dos Anglos Nome dado à Antiga Britânia Após a chegada dos Anglos No sexto século de nossa era Eu dava aula de história Então eu pegava aqueles fatos pitorescos Porque a abordagem histórica Que a gente tinha ali nos anos 80 Era muito de estruturas Sobre estruturas A gente já tinha superado aquela história mais factual E o que a Rádio Relógio trazia Eram justamente fatos Eram curiosidades Era o lado pitoresco da história Eu sabia que era isso que estimulava os alunos também Então várias vezes eu começava Eu dava aula com algum desafio Alguma curiosidade Que eu havia escutado Eu me lembro que quando eu era menor Eu gostava mais da Rádio Relógio Porque eu realmente ficava lá Meu Deus Eles sabem tantas coisas Eles são cientistas Porque eu tinha Tinha saído naquela época A Biblioteca Científica Life Que era assim Tipo toda Física Ciências Aí eu pensava Meu Deus Eles lá são todos cientistas Essas informações são incríveis Aí eu ouvi aquilo com devoção Então o que acontece Isso aqui era uma pesquisada Nós tínhamos duas professoras Que eles faziam pesquisas em enciclopédia É tanto que essa sala Como eu estou dizendo para vocês Onde ficava o estudo Era ficava as pastas Mas numa outra sala Na rádio Ficava justamente Onde eles pesquisavam Era tipo uma biblioteca assim mesmo Tipo uma biblioteca Onde eles pesquisavam Sobre o reino animal Sobre a história do Brasil Sobre a geografia E por aí ia Quer dizer Era pesquisado mesmo Você sabia A tal cultura inútil Quantos metros por minuto Anda a formiga Qual o tamanho Do pescoço da girafa Quando nasce Quer dizer Mas Você sabe A ciência não é do particular A ciência é do geral Para franzir a testa Se utiliza 72 músculos Para sorrir Apenas 24 Pelo menos por economia Sorria Você sabia? Material elétrico Alta e baixa tensão Atacado E varejo R. Pinto General Caldo É o 173 Pertinho da central Oito horas 45 minutos O problema não é a curiosidade O problema é quem apresenta a curiosidade Porque quem ouvia a rádio relógio Marcou a voz Não é você pegar qualquer locutor E mandar o cara ler Não O ouvinte É o aluno E a gente fazia o papel de professor Então você tinha Um Todo um diapasão de voz Para poder passar Para a pessoa Que estava ouvindo Através da rádio Aquilo que eu estava informando Por exemplo Vamos dar um exemplo O primeiro rei de Portugal Foi Afonso I Veja como é que você coloca a voz Também conhecido como Afonso Henriques Que nasceu Em 1111 E morreu em 1185 Você Sabia? Isso aí é que é o problema Agora eu decorei O tipo da entonação Que o locutor dava Que era Você sabia? Aí ele mandava Aí a coisa mais parecida Que eu encontrei com Você sabia? Que foi isso que eu usava Foi isso aqui Foi a miscelânea Original de Scott Do Ben Scott Que é divertidíssima Abreviatura de tricô AG Agulha A1 Aumento C.A.R Carreira Você Sabia E na Rádio Relógio Eu fiquei sabendo Que não existia Um tamanho oficial Para a bandeira do Brasil E aquilo me chamou a atenção Porque a bandeira do Brasil Que tem de oficial É a proporção De um lado para o outro Que é a medida áurea Que você escolhe um lado E multiplica esse lado Pela raiz quadrada de dois E você tem o outro lado E eu lancei isso Na aula Então assim Eu diria que aquela cultura Inútil Não era inútil Tanto é que quando eu era pequenininho Eu adorava Eu ouvia aquilo Que nem eu ouvia A história da Branca de Neve Ou dos sete anões Muitas crianças Ligavam para a gente Isso era muito gostoso Ou seja Era uma prova De que a pessoa Ouvia e se ligava Naquilo Principalmente História Geografia Você sabia que no Brasil As rodovias Começaram a ser construídas Na década de 1920 Por iniciativa Do então presidente Do estado de São Paulo O Oscar Luiz Imagina naquela época A informação Estava sempre trancada Nas bibliotecas Nem todo mundo Tinha acesso a isso Eu acredito que o trabalhador Nem conseguiria entender Aquilo que está escrito Sobre aqueles assuntos Então o texto Era facilitado O texto da Rádio Relógio Pegava não só a curiosidade Mas popularizava isso Era uma transmissão da cultura Num nível acessível Era uma cultura Que não era letrada Ela era oral E isso ficava Isso marcava Eu sabia de muitos Que ouviam Essa Rádio Relógio Indo Porque até não tinha o relógio E naquela época Ela em determinados horários Ela alcançava A Rede Globo Passava Ultrapassava A audiência Da Rede Globo Eu fui tentar ver Se isso era verdade E como Fui num conjunto habitacional Na Avenida Brasil Chamada Cidade Alta Entre 6 horas e 7 da manhã Quer dizer Aquele burburinho Do trânsito Não impedia Do eco Da Rádio Relógio Federal Não é Repercutir Nos paredões Dos blocos Daquele conjunto Habitacional Você ficava ouvindo 9 horas 36 minutos 0 segundos O gato só passa Em um buraco Se passarem Primeiro Os seus bigodes Você sabia? Repara que coisa interessante O gato Só passa Em um buraco Se passarem Primeiro Os seus bigodes Você Sabia? E eu dizia Eu ficava curioso Eu falava a coisa E ficava Um dia Eu vou observar Isso aí Eu estava na casa De uma tia minha Lá em Niterói E ela tinha um quintal Bom, grandão E tinha Era de cerca Não era de muro Aí eu fiquei observando E tinha um gato Eu digo Opa É hoje que eu vou Tirar esse salinho Para ver se é verdade Ou se é mentira Da relógio Do curiosidade Não é que é verdade mesmo? Ele como o que? Ele não mede Mas como o que? Tem um buraquinho ali Ele como o que? Mede Porque se passar Na cabeça dele Porque eles são inteligentes O animal é inteligente Então Se passar Porque o bigode deles É além do corpo Se passar o bigode O corpo dele passa E assim Tudo bem São bobas Porque Realmente eu não me lembro mais Efetivamente De nada A não ser do ritmo Da falação dele E o momento Mas isso era poético Era de certa maneira Incentivar você Pensar que havia Um sistema solar Que haviam vários planetas Ou seja Que a vida não parava No nosso umbigo Usa-se o brometo de prata Em fotografia Ele é o responsável Pela maior sensibilidade Das chapas E filmes À luz O prezado ouvinte Sabia? Eu acho que você sabia Era na verdade Uma poesia Que ficava Marcada pelos segundos E ali os versinhos No meio A parte de história Era muito bem Elaborada Era uma embarcação Por três marcos Verticais Ou novamente Inclinados Em direção da proa Próximo Para o transporte De cargas Só o próprio tom Que ele fala Já é um negócio Que impressiona Você pensar Você ouvir sempre Aquilo ali É uma coisa quase religiosa Zero segundo Estamos presentes Em todos os minutos De sua vida Sete horas Um minuto Zero segundo Material elétrico E hidráulico É com R Pinto Que canta de galo Com preço De milho picado Do Do Transcrição e Legendas Pedro Negri